Olá, eu sou a Elisa. Então, estou aqui para falar um pouquinho sobre o processo do nascimento do Jove, esse disco duplo. Enfim, resultado de um longo trajeto aí, desde 2015, em que eu comecei a me libertar, enfim, criando improvisos livres ao piano, que é o meu primeiro instrumento. Profissionalmente, eu sou violista, trabalho mais em orquestras, tocando em música de câmera, grupos musicais. O piano foi o meu primeiro instrumento. Então, nesse processo de busca, de libertação, enfim, nesse processo de buscar mais criatividade com a música, eu comecei a gravar, enfim, improvisos que eu fazia e comecei a gostar do resultado. E, desde pequena, sempre desenhei, sempre gostei de desenhar, sempre escutando música e me senti sempre muito livre, né, desenhando, pintando. Então, me senti muito presente na minha essência, na minha verdade. E faltava isso na música para mim. E foi com a ajuda das artes visuais que eu consegui alcançar essa libertação, essa sensação de liberdade, de paz, que eu tanto busco na vida, por meio da música, da conexão sinestésica, música e pintura. E comecei a mesclar pintura com a música, né, por meio da sinestesia, porque eu vejo cores nos sons e vice-versa. Bom, aí eu comecei a colocar um quadro na frente, assim, no suporte de partitura do piano. E comecei a, enfim, a tocar o que eu via, né, as notas relativas aos sons que eu vejo. E comecei a gravar. Eu gostei muito do resultado e, assim, foi um longo processo. E... E aí, enfim, eu conheci o Célio por meio da astrologia. E ele é um baita improvisador. E... Conversando, enfim, trocando muitas mensagens e... em astrologia e física quântica e, enfim... em música. Ele super me apoiou, me ajudou e me incentivou. e me sugeriu, enfim, lançar esse disco, né, então a gente escolheu aí, eu escolhi 22 músicas, né, me baseando também no tarô, nos arcanos maiores, o processo aí de expansão da consciência por meio do tarô, da linguagem do tarô, que eu também... é outra coisa que eu, desde 2019, fiquei totalmente fascinada e mergulhei nesse campo também. Enfim, e daí, mesclando tudo, é... a gente chegou nesse resultado. O nome Jove simboliza Júpiter, né, que é o regente do meu ascendente e é um planeta que... que... planeta... enfim... benéfico, que traz expansão, né, que amplia, alegre, traz... simboliza juventude, né, então Jove também... juventude. Então... e a capa eu que criei também, com base nas cores da... do planeta Júpiter. então nessa união aí, nessa mescla de tudo isso, com o Célio, a gente... a gente foi fazendo, né, o processo... na verdade foi super rápido, a gente ficou um tempão no Skype, fazendo, colocando reverb, decidindo... piano, enfim... eu gravei tudo no piano elétrico, né, porque... é o que eu tinha no momento, né, quando eu decidi fazer em apresentação livre, eu não tinha, né, eu cresci com o piano da minha mãe, mas eu morava sozinha, na Serra da Cantareira, que é outra questão super importante pra mim, que foi... onde nasceu, né, toda essa expansão... do improviso livre pra mim, e... um lugar muito especial pra mim. que mais... eu morei na Serra da Cantareira de 2003, final de 2013 até 2016, né, um lugar que... eu fui apaixonada por esse lugar, sou apaixonada, uma delícia, enfim... é muito especial pra mim, e tudo isso me trouxe essa expansão muito grande, de consciência, de vida mesmo... então lá, eu não tinha piano, daí eu comprei o piano elétrico, e... o que foi bom, porque eu pude... conectei no programa e consegui... isso me possibilitou... ter os midis, né, que foi o que eu passei pro Célio lá na Noruega, e diretamente da Noruega, a gente fez essas trocas, e... simultaneamente, né, é... é... a gente fez esse trabalho, o que prova também que... que a consciência, que a comunicação, que... enfim... tudo... possibilitado pela tecnologia, não tem limites, né, então... eu fiz essa seleção com base nos... inúmeros entrevistas que eu tinha, selecionei com base em cada carta do Tarot dos Arcanes Maiores, e que eu já tinha, e criei essa sequência. Então, agradeço enormemente ao Célio, né, por ter me ajudado nesse processo, agradeço ao Universo por ter conhecido o Célio, é uma pessoa muito, muito querida, muito especial, e... enfim... pelo incentivo, né, por ter me ajudado, por ter... que estar lançando, né, esse disco duplo, pela gravadora dele, enfim... estou muito, muito feliz, e... espero... espero que vocês gostem. que vocês gostem... que vocês gostem... de vocês... que vocês gostem... de vocês... Obrigado.